O vento corta os seres pelo meio, só um desejo de nitidez ampara o mundo. Faz sol, faz chuva e a vintania esparramos trombones das nuvens no azul. Ninguém chega a ser um nesta cidade. As pombas se agarram nos arranha-céus, faz chuva, faz frio e faz angústia. É este vento violento que arrebenta dos grotões da terra humana, exigindo céu, paz e alguma primavera.